Música É uma hora de expectativa, né? É a hora da finalização, tá todo mundo chegando, os animais chegando, os peões chegando, todo mundo da cidade cenográfica, dos bares, fazendo o ajuste final. Música Eu acho que o público vai se surpreender, sim, porque o tambor e a baliza, de repente, eles já até viram por aí. Mas o timpene, o laço em duplo, o laço de bezerro, eu acho que vai dar uma sacudida na galera. Música Por se tratar de Juiz de Fora, uma cidade muito hospitaleira, o coração da gente vai amigo, a adrenalina, a gente já começa a se envolver, o clima toma conta, contagia a gente. E com certeza, Juiz de Fora hoje é palco de fortes emoções, uma das maiores festas do Brasil, e sim, a melhor de Minas Gerais. Música 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 Música